Música Enfim chegamos ao grande dia sonhado, esperado, planejado E nós queremos dizer como disse o salmista Este é o dia que o Senhor fez Alegremos-nos e regozijemos-nos nele Paula e Breno, vocês chegaram a conclusão Paula disse, Breno é o homem da minha vida E Breno disse, Paula é a mulher da minha vida É com essa mulher que eu quero viver os dias que o Senhor me conceder de vida É esse homem que quero ter ao meu lado Ah, são duas metades se encontraram O problema é que não são duas metades É que são dois inteiros E agora essas duas pessoas vão se unir E serão transformadas em uma só pessoa Música 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 Música